Olá, amigos e amigas, encerramos uma reunião extremamente importante para a democracia e para a vida no Brasil. Uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, com o vice-presidente, o ministro Fachin, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado da República, senador Davi Ocolumbre e líderes dos partidos na Câmara dos Deputados. Lá foram apresentadas ali as teses científicas dos mais renomados médicos do Brasil, que, como por exemplo, eu vou citar alguns deles, o doutor Davi Uripe, também o doutor Clóvis Arnes, da Sociedade Brasileira de Epidemiologia, doutor Ana Ribeira, do Hospital Emílio Ribas, o Esper Calas, da Faculdade de Medicina da USP, doutora Átila. Foram oito especialistas, onde cada um apresentou, na sua visão, as dificuldades das eleições municipais no primeiro domingo do mês de outubro, tendo em vista a necessidade de mantermos o distanciamento social, das medidas que os estados e os municípios devem tomar em relação a essa pandemia do Covid-19. Eu percebi que há uma sinergia entre ali as defesas desses profissionais, dos mais renomados profissionais da medicina brasileira e há essa convergência de que seja realizada a eleição no último prazo possível e, por isso, eu vejo duas certezas. A primeira é que, para manter o compromisso da democracia, haverá eleições ainda este ano. O segundo ponto, que não será no dia 4 de novembro, até porque nós, os parlamentares, vamos seguir a recomendação desses profissionais da medicina, mas também colocar uma série de recomendações que eu tenho certeza que o Tribunal Superior Eleitoral irá seguir essas recomendações, como, por exemplo, o ministro Barroso já anunciou, antecipou, que haverá um manual de procedimentos com os protocolos para as eleições seguras. Também, um escalonamento em relação ali às faixas etárias, em relação aos riscos da pandemia. Por exemplo, aumentar o período de votação para 12 horas, ali colocar as pessoas com maior risco para a pandemia em horários separados. Nesse protocolo, o distanciamento que eles vão recomendar de, no mínimo, um metro e meio de cada pessoa, os cuidados no transporte público desses eleitores para a votação, os equipamentos de proteção a serem utilizados, além dos equipamentos de proteção também, a utilização da higienização com álcool gel, saber qual que é o maior risco da biometria, todo eleitor colocar o dedo ali naquele local para a biometria, o senhor entregar ali o seu documento, a identidade com o título de eleitor para a conferência, dar também, reduzir as incertezas em relação ao período de afastamento dos candidatos. Foi colocado ali também por diversos, de nós, os participantes dos livres, com os especialistas e também com o presidente do tribunal e o vice-presidente do tribunal, em relação às pessoas que já estão no grupo de risco pela idade, como é que eles vão fazer, eles irão fazer ali a campanha eleitoral, a interação com os eleitores, já foi autorizada as convenções de forma remota, e aí eu sugeri que, como foi feita essa reunião entre o Senado, a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional, os especialistas da saúde, com o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável por realizar as eleições seguras, também eu coloquei e propus que seja realizada uma reunião como essa entre as companhias de telecomunicação, aos profissionais da informática, porque não são todos os municípios, aliás, a maioria dos municípios brasileiros não tem ali o sinal de telefonia com qualidade, que permita conhecer as propostas dos candidatos, que permita participar de forma isonômica, que tem isonomia entre todos. Mas, destaquei ali três pontos que são principais. Primeiro, eu vi que a maior preocupação é da vida. Segundo, a preocupação de manter a democracia. E terceiro, dar a maior transparência e isonomia possível nessas eleições. Portanto, agradeço a todos vocês que me acompanharam. Achei fundamental, como líder do Sorderedade, trazer rapidamente essa informação, porque eu sei que é uma preocupação dos 5.570 municípios brasileiros. Daqui a pouco eu já estarei na sessão da Câmara dos Deputados, onde nós continuaremos votando a pauta tão importante, mas essa semana é a semana fundamental. Temos amanhã reunião do Congresso Nacional, que é a sessão do Congresso Nacional, e eu estarei defendendo lá a derrubada dos vetos em relação à renegociação das dívidas rurais. E também estou nessa batalha, nessa engenharia de consensos, em relação aos mais de 24 projetos com apoio para a agricultura familiar nesse tempo de pandemia. Espero poder apresentar meu projeto ainda essa semana e, no final de semana, continuar fazendo ali a nossa discussão em relação às medidas para a agricultura familiar. e, na semana que vem, o Congresso aprovar essas medidas tão fundamentais para a agricultura familiar. Até daqui a pouco, te convido a visitar o nosso site, está lá o endereço e os contatos da nossa equipe para que nós possamos cada vez mais atender. Agradeço a todos, me perdoe de não citar o nome todo, mas muitos nos acompanhando aí, quase 100 pessoas aí, deixando as suas mensagens. Muito obrigado. Até daqui a pouco, lá na TV Câmara, nas nossas redes sociais, na sessão da Câmara dos Deputados. Um grande abraço e muito obrigado. Amém.